Amigos e amigas, telespectadores e vejo, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias de que a Blitz no município de Nova Friburgo bateu um recorde de motoristas embriagados. Nós tivemos o início da festa da cerveja, né? Aí houve a Blitz da lei seca e 48 motoristas foram flagrados embriagados em Nova Friburgo. Foram tomar cervejada, né? E depois, ao invés de chamar um táxi, chamar um carro de aplicativo ou então um motorista para seguir viagem, não resolveram dirigir e nisso a casa caiu, né? Caiu feia, a Blitz da lei seca estava em cima e nisso foram autuados. Para esses 48 motoristas, a festa da cerveja ficou cara, hein? Muito cara, vamos pagar um preço muito alto, hein? Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, o nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta clicar, se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.